Esse é o novo Jeep Gladiator, e se você tem muito dinheiro no bolso, essa aqui é a picape mais divertida, mais capaz off-road, e ainda por cima, é conversível. Baseada no Jeep Wrangler, que eu já filmei aqui no canal, bom, ela tornou-se mais versátil ainda, trazendo uma caçamba pra você levar suas tralhas pro meio do off-road. Juntando tudo isso com piloto automático adaptativo, lista de equipamentos e espaço interno bem legal, e sendo conversível, é um dos carros mais legais que eu já falei aqui no canal, porém, não é nada barato, meio milhão de reais. Pois é galera, no vídeo de hoje, bom, a gente vai ver esse carro por inteiro, e vamos levar ele, dar um rolê, e ver qual é que é, e ver se vale toda essa grana aí, hein. E não tem lugar melhor pra gente começar a falar do Gladiator, do que aqui a parte da frente também conhecido pelas pessoas mais legais do mundo, como a Frenteira. Frenteira bem bonitona, né, uma gradizona bem ampla, bem legal, bem bacana, farol tudo 100% LED, claro, né, pra iluminar o off-road pra você, tem uns ganchos aqui pra puxar, tal. Um ângulo de ataque bueníssimo, que eu já comento pra vocês qual é que é, né, você vê que o para-choque ele é meio saltado aqui justamente pra se você quiser tirar, né, esse carro é importado, e lá no Zéua ele não pode ser vendido, seu para-choque. Então eles fizeram de um jeito aqui bem fácil de tirar, se é que você me entende. Eles vendem, se você quiser tirar, você tira, né, aí a Jeep não tem culpa, não tem responsabilidade. Bem legal, bem bacana. Mas antes da gente falar do motor, tem muita coisa legal que eu preciso comentar. Você vê que tem uma camerazinha aqui, pois é, pra quando você estiver fazendo off-road, você conseguir ver melhor, já mostra melhor ela lá por dentro. Tem um esguicho, pois é, você cair lama, você aperta o botãozinho e ela lava pra você. Bem legal, tem os respiros aqui do motor também, que precisa, e tem uns negócios aqui de borracha lucão. O que significa isso? Tem uma antena aqui também, que loucura, pois é. Aqui, o para-brisas, você pode deitar ele pra cá, pois é. Além de ficar conversível, de você poder tirar as portas, você pode deitar o para-brisa. Então é um negocinho pro para-brisa não bater direto aqui na lata. Bem legal, eu gosto que tem um negocinho aqui com um negócio de chinelo aqui, acho que falando pra você não pisar. Esse carro é cheio dos easter eggzinhos, bem bacana. E a antena serve justamente pra você ter noção se vai passar o teto, né? De repente você vai entrar numa garagem de prédio, esse carro é 10 centímetros mais alto que uma Ranger. É um carro alto. Então você tem noção, né? Se pegar aqui a antena, é porque não vai passar. E também outra coisa que é muito legal é como faz pra abrir o capô. Tem uma travinha dessa de cada lado, você tira e aí já consegue abrir o capô. Que a ideia é justamente remeter aos jips clássicos. Caramba, que capô pesado, hein? Esse sim, merecia ter braços pantográficos. Não tem, porque se você quiser tirar o capô, você também consegue. Mas que faz falta, faz falta que o bicho pesa, hein? Pesa. Bom, já que abrimos, vamos falar aqui da motorização. Bom, como eu já disse, só varetinho, mas temos uma belíssima manta acústica. O motor é um V6 3.6, 100% aspirado. O famoso Pentastar, que é um motor aí que já teve em linha em vários outros veículos da marca Jeep, Chrysler. Deve no 300, o 300 V6 é esse motor aqui, o que facilita, né? Se você precisar de peça. Infelizmente, não diesel, só gasolina. Mas tem bons números. Se liga, são 284 cavalinhos e 35,4 de torque a 4.100 giros. É um bom torque. Sim, se fosse diesel, seria um torque melhor, sem sombra de dúvida. E com peso de 2.261 quilos, também conhecido como sua sogra e seu patrão juntos, também elas são peso potência de 7,9 quilos para cada cavalo. Bem interessante, verdade seja dita, para um carro bem pesado. Tudo isso com câmbio automático de 8 velocidades. Nem preciso dizer que é 4x4, né? Pelo amor de Deus. Esqueci de falar, né? Ângulo de ataque de 43 graus, que é bem bacana. E garante usar o aceli, mais ou menos, por volta dos 8 segundos. A gente já vai acelerar e ver se é tudo isso daí mesmo. E eis que finalmente chegamos aqui na belíssima traseira do Jeep. Não está escrito Gladiator aqui, somente lá na lateral. Somos brasileiros e gostamos de trazer assim, bem larga, hein? Bem larga. Bem bonita, bem da hora. Antes de mais nada, vamos abrir aqui e ver se desce suavemente a tampa. Ah, desceu. Eis que fomos surpreendidos. Lucão, que diacho esse Breguer Night? Aqui tem um negócio aqui carregando já. Calma, calma que eu já explico o que é isso daí. Vamos falar da capacidade primeiro. São mil litros, o que é muito coisa, ou 674 quilos. Pois é, ela não leva mil quilos porque não é diesel. A gente tem um ângulo de saída de 26 graus e vão livre do solo de 26 centímetros. Tanque de combustível, 83 litros de gasolina. Vai sair caro. Enche. Bem legal que a gente tem uma tomada aqui. Pois é, uma tomada tipo de casa mesmo. De repente você leva alguma coisa aí para off-road, né? Leva um liquidificador para você bater uma no meio do mato. Bater uma vitamina. Calma, deixa os pensamentos impuros longe daqui. Pois é, o que é esse Breguer Night? Olha só que legal. Você aperta aqui e puxa e aí sai um gaveteiro. Olha que legal. Olha de novo aí. Você puxa de um lado ou do outro e sai gaveteiro. Pois é, para você organizar as coisas que você leva off-road. Isso aqui é um acessório original, né? Que é bem legal. E você vai falar assim, Lucão, mas se eu coloco isso, eu não consigo levar aqui os 674 quilos. Consegue, porque isso daqui aguenta exatamente esse mesmo peso. Então, além de você conseguir colocar aqui os Breguer Nights organizados do jeito que você quiser. De repente você quer colocar o telefone da sua amante ou do seu amante. Você consegue colocar em cima também a mesma capacidade. O que é bem, bem, bem da hora. Vamos ver para subir? Levinho. Gostei. Eu não acredito. Peraí, deixa eu fazer de novo. Rapaz, não é que desce suavemente mesmo? O step é um tamanho um pouquinho menor que as belíssimas rodas. Era o 17 aqui com freadisco nas quatro rodas, é claro. E também temos aqui amorteçador Fox, bem off-road, bem parrudo. O ângulo de saída dela é um pouco menor do que o do Wrangler comum, justamente pelo comprimento aqui da caçamba. O Wrangler comum terminaria aqui. Então, tem um pouco mais. Então, assim, vai ser um pouco inferior à capacidade off-roadística do Wrangler comum. Porém, você ganha espaço de carga, né? Pra caramba, espaço de carga. E eis que finalmente entramos aqui no Gladiator. Vamos lá. Temos um pouco de cabeça pra todos. Cinto de três pontes também. Isofix nas duas pontes, se você quiser levar seu bebezinho, fazer um off-road. Porém, não temos todos os airbags. Apenas lateral e frontal. De cortina não tem. E temos que deixar passar dessa vez. Porque não ia ter como ter, né? Essa parte inteira que sai. Só fica essa estrutura aqui. Não ia ter como ter. Então, só dessa vez, vamos deixar. Só dessa. Prometo. O banco aqui tem umas coisas muito legais. Por exemplo, o banco aqui, ó, que eu tô, eu posso levantar. E aí a gente tem acesso a um baú ali, bem legal, pra você esconder o telefone da sua amante. Ou do seu amante. E ele é fechável com chave também. Bem legal. Bem útil. Eu curti. Curti bastante. Do outro lado, também tem um outro baú maior ainda, pra você guardar mais breguenites ali também. Bem legal. E tudo fechável com chave. A ideia é, né? De repente você vai tirar, deixar esse carro conversível. Calma que eu já mostro. Você vai deixar esse carro conversível, né? Você tem onde guardar suas tralhas no meio do mato. Uma coisa que é bem legal também, aqui, ó. Esse banco, a hora que você deita, você vê que tem um baúzinho ali, um espacinho ali. Pois é, lá na gringa é vendido com, opcional, uma caixa de som Bluetooth. Pois é. Você que tá feliz com sua JBL, você vai ficar mais feliz com essa daqui. É uma caixa de som que você pode mergulhar na água. Pra quê que você vai mergulhar a caixa de som na água? Não sei. O bagulho está sempre carregado, porque o carro vai carregando ela, né? Então, funciona a parte do sistema aqui do carro, né? De repente você vai acampar no meio do bato. Enfim, você faz o que você quiser. Vindo aqui no meio, se não for ninguém, você pode abrir. E temos dois porta-copos, mas o que eu gosto mesmo é a janelinha aqui de correr. Acho bem legal. Quando eu era criança, eu tinha um tio que tinha uma saveira. A gente ia ali batendo. Ou era uma pampa? Não lembro. Faz muitos anos que eu fui criança, né? Faz muitos anos. E ó, antes da gente continuar, ó. 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 Dá uma voadora aí no like pra ajudar nós, né? Quem sabe, se tiver muitos likes o vídeo, a Fiat vê. E leva nós pra andar com esse carro no meio do barro, né? Que nem levou todo mundo, menos eu. Ajuda nós aí. O espaço pra cabeça aqui é um negócio bem curioso, ó. Me sobra até que um bom espaço, mas tem um... O que é esse negócio aqui no meio, Lucão? Pois é, esse negócio é o que fica, né? Quando você tira o teto do carro, fica só isso daqui. Então, eles montaram as caixas de som aqui e as luzes. Tanto aqui pra trás, quanto lá pra frente. Fica tudo aqui pra ter luz. Mesmo que você tire tudo, você ainda tem luz. E você ainda tem alça PQP, que fica aqui. Bem legal. Bem pensado. Por falar nisso, vamos falar aqui da qualidade da porta. Olha aí. Ih, é soft touch. Ia falar que é prástico, mas não é soft touch. Olha só. A porta que desmonta é soft touch. Bem legal. Gosto do puxador. Borracha dupla aqui, né? Ela abre até que bastante. Não é muito grande aqui, mas até que ela abre bastante. Eis que fomos surpreendidos. Deixa eu ver se é um toque pra descer. Não, não é um toque. Tem que ficar segurando. Pelo menos abre inteira. E, aliás, né? Fica aqui os comandos. Já explico o porquê lá na frente também. Fica tudo na frente, não fica na porta. Já explico o porquê. Saídinha de ar aqui. Sempre muito bem-vindo também. Gostei. Temos também dois porta-copos aqui. Também gostei. Gostei bastante. E tem uma alça PQP. Aqui. Acho que a ideia é que você vai fazer um off-road muito extremo, né? Se segura aqui cada um em uma ponta. Vai entender. Não tem tomada pra carregar celular. Mas tem alça PQP. Vai entender, né? Vamos falar do espaço. Banco da frente tá regulado pra mim. Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E a condição aqui é essa. Olha aí, galera. Me sobra aqui, ó. Quase um kid de espaço. Tô bem confortável. A verdade seja dita, né? Dá pra três pessoas viajarem aqui. Bem a pampa, né? Eu gosto que o tapete, né? Todo emborrachado pra te ajudar a limpar e tal, né? Se entrar lama. Eu gosto que ele é tipo um mapa. E aqui, com a inchada e com picareta. Sei lá como é que chama isso. E o mapa. Marco o X. Como se fosse um mapa do tesouro. Tô falando tesouro de dinheiro. Não tesouro do Chaves. De qualquer maneira, vamos lá pra frente, né? Que lá é bem mais da hora. Bora lá. Finalmente, chegamos aqui no banco da frenteira do Jeep Gladiator Rubicon. O Lucão é Gladiator ou é Rubicon? Rubicon é a versão, né? A versão, então, é inspirado lá no parque de off-road, lá no Zewa. Enfim, gosto bastante aqui da frenteira, né? Você vê aqui, ó. Tem um couro e tal. Aqui, é no prástico que eles dizem que é mais fácil de limpar. Inclusive, a central multimídia, ó. Ela é toda coberta com essa borracha. Pra, se tiver tudo aberto aqui e cair água, não ter problema. E sim, dá pra deixar o carro conversível. São duas etapas diferentes. Primeiro da frente é bem simples. Tem uns ganchinhos aqui. Você gira ele super simples. E aí, você simplesmente tira. Acabou. Muito simples. Você faz isso dos dois lados. E aí, fica bem legal. Fica, tipo, conversível aqui na frente. Pois é. Fica bem conversível. Entra o arzinho. E é simples tirar e colocar. Foi o que ela disse. Super moleza. Agora, pra tirar a parte de trás inteira, é um rolê. Pois é, galera. Você vai ter que vir com a chavinha. Tirar uns parafusos. Desconectar, né? As coisas eletrônicas ali de trás. Como o desembaçador traseiro. Como também a fiação que passa pra abrir ali as coisas. Enfim. Então, é um pouco mais tramposo. Inclusive, eles sabem disso. Que eles, no banco de trás, tem um lugarzinho certinho pra você colocar uns parafusos. Pois é, bem legal. Eu não vou me arriscar a tirar e colocar por um motivo bem simples. Eu sou um idiota e é capaz que eu não consiga. Mas eu fui até uma loja da Jeep e filmei. Um tá aí aparecendo as imagens. É bem legal. Fica bem bacana aqui também. Fica tudo abrido. Acho que é um trabalho pra duas pessoas. Aí, eu acho que seria mais simples, né? Fazer uma capota de lona retrátil. Você aperta o botão e acabou. Como tem lá fora. Lá fora tem essa opção. Outra coisa que dá pra fazer também é tirar as portas também, né? Então, dá pra você tirar tudo. Tirar as portas também. Pra ficar bem ao ar livre. Isso é uma coisa bem legal que esse Jeep faz, né? Além de deitar aqui o parabrisas. Como eu já disse. Voltando pra essa unidade. Os bancos são bem confortáveis. Tá escrito Rubicon pra você não se esquecer. Porém, ajustes apenas manuais, né? Que coisa, né? Não sei se era pra não ter problema de molhar. Sei lá eu, mano. Pelo valor, né? Qualidade aqui da porta é bem boa. Olha aí, galera. Tudo couro. Soft touch aqui. Pra facilitar você tirar a porta, né? Quando você tira os parafusos. Borracha dupla. Borracha normal aqui. Gosto do puxador da porta também. Bem legal. E aqui fica o botão pra travar, destravar a porta. E aqui para mexer nos retrovisores electros. Tem alerta de ponto cego. Tô surpreso, hein? Tô surpreso. Tem desembassador também. Ele só não dobra automaticamente. Agora, você notou que não tem aqui? Não temos. Vidro elétrico aqui. Fica aqui no meio do carro. Justamente pra você, né? Ter menos fios passando aqui. Pra ser mais fácil você retirar a porta. E todos os fios ficam, tipo, concentrados aqui, né? Então, você tira aqui esse breguenite aqui e tal, desparafusa. Enfim, pra ser mais fácil. Tem uma redinha aqui também. E eu até tirei sarro, né? Que lá atrás não estava escrito Gladiator. Pois é, mas quando você chega ali, tá escrito Jeep Gladiator do lado de fora. E a hora que você abre a porta na soleira, tá escrito Gladiator. E aí, o tapete tá escrito Jeep. Pronto. Soma tudo e aí dá o nome do carro. O volante, por sua vez, temos ajustes de altura e de profundidade. Ajuste KID, hein? Eu gosto de fazer assim. O KID também gosta. Temos aqui tudo. Forradinho em couro. Bem bonita a buzina. Pronto. Comandos aqui. Piloto automático adaptativo. Olha só que legal. Aí eu fiquei surpreso, hein? Não temos limpador automático. Acho que é por causa que o parabrisa deita, talvez. Não sei. E temos retrovisor fotocrômico. Bem legal. E aqui temos o farol, né? Pra regular. Regular aquela luminosidade do painel. E aqui pra ativar ou desativar a tomadinha lá da caçamba. Agora, o negócio que eu me surpreendi, eu não sei se vocês se ligaram, né? É que finalmente a gente tem aqui um Breguenite, umas hastes aqui diferentes, né? Que é o negócio que eu sempre tiro sarro, né? Você pega o Renegade, você pega o Commander. Eles têm aquelas hastezinhas de Palio 97. Finalmente, colocaram uma diferente. Vindo mais pra cá, temos a central multimídia, né? Como eu já comentei aqui. Ela é pequena, né? Ela não é um tamanho legal. Acho que nem tinha como colocar. Mas, pelo menos, é bem útil. Tem Android Auto e Apple CarPlay só com cabo. Não consigo entender por que. Se o Pulse já é sem cabo. Essa aqui só com cabo. Tem GPS nativo, que você consegue colocar aqui, né? Se você quiser, é muito útil pra quem for fazer off-road. Eu gosto que tem aqui comandos em ação. Olha aqui, você aperta. E aí você tem, por exemplo, né? Acesso aqui à câmera traseira ou à câmera da frente. Aí você pode limpar a câmera, como eu já tinha mostrado. A qualidade de imagem é bem boa. Verdade seja dita, né? Podia ter câmera 360 graus. Porque eu vou contar um negócio pra você, viu? É embaçado estacionar esse carro, viu? É bem embaçado. Ele é um carro bem largo, assim. Ele tem formas, assim, que lembram. Veja bem, a gente se lembram as formas. Não o tamanho. O Hummer, né? Porque ele é bem quadradão. O que é bem legal. Outra coisa que é bem legal aqui é que a gente, além de ter todos os comandos aqui, você pode apertar essa tecla aqui, Off-Road Plus. E aí o central multimídia aqui sozinho joga você aqui no menu bem legal. Aqui tem várias informaçõezinhas aqui, né? Se o trava diferencial tá ligada, a barra de conexão, enfim. Várias coisas bem legais que eu já mostro melhor pra vocês. Aqui você tem outras visões, né? Aqui o altímetro, tal, o balanço do carro. Enfim, tem muita coisa bem legal. E aqui a câmera de trilha, né? Justamente pra você conseguir direcionar se vai passar por alguma pedra ou não. E aí, ó. Tá vendo? Ela gira. Bem legal, bem útil, bem bacanérrimo. Voltando aqui mais um pouco. Vamos supor que eu esteja aqui na navegação. O legal é que se você desce aqui, ó. Você tem todos os comandos do ar-condicionado. Então, se eu quiser, ó. Eu só mexo por aqui. E ele dá uma pequena acusadinha. Aliás, ar do ozone, viu? Do ozone. Bem útil. Bem bacana. Agora, se eu não quiser, eu simplesmente venho aqui e aí eu consigo mexer só por aqui o ar-condicionado. Bem legal, bem útil. Eu curti. Vindo mais pra baixo, botões de volume, tá vendo? É tudo emborrachadinho. Pode cair água a vontos. Eu que não vou jogar água pra testar se pode mesmo, né? Mas aqui tem. Tem. Bem legal, bem útil, né? Vindo mais pra baixo aqui pra mutar. Desligar o stop start pra economizar combustível. Que pra um V6 aspirado você vai precisar, viu? Você vai precisar. Aqui pra desligar, né? O sensor de estacionamento tem lá na frente e tem lá atrás. Desligar a tela. Sempre muito útil. E um piloto automático off-road. Pois é. Ele sozinho, né? Você em baixa as velocidades off-road com a tração nas quatro rodas. Você aciona ele e ele vai sozinho. Indo devagarzinho, né? E aí ele tem o sistema dele de leitura e tal. E aí ele consegue entender. Por exemplo, você tá indo e você dá uma atoladinha. Ele consegue distribuir o torque melhor e sair do off-road pra você. Sair do atolamento no off-road pra você. Bem legal. Mais legal do que isso é me seguir lá na rede das dancinhas. Digita lá. Carro-chefe que você viaja lá. Postei o primeiro vídeo desse carro lá. Então segue nós lá que é sucesso. Negócio que eu achei hilário. O porta-luva. Primeiro ele tem chave, que é sempre muito útil, né? Afinal de contas... Bom, imagina, né? Você vai fazer off-road, tira tudo aqui, fica tudo aberto. É bom você ter lugar pra usar a chave. Agora o que é hilário é o tamanho. É minúsculo. Talvez um dos menores porta-luvas que eu já vi. E nem tem iluminação. Nem refrigeração. Pelo menos eles colocaram aqui uma alça PQP na frente dele pra honrar o Fusca. Que o Fusca também tem uma alça PQP. Não, tô brincando. Não é pra isso. Mas pelo menos tem. Né não? Como eu sempre digo, o que a bunda não faz falta. Vindo um pouquinho mais pra baixo. A gente tem aqui tomadinha 12 volts. Pra você acender um charuto no meio do mato, vai entender. Os comandos dos vidros elétricos ficam aqui, né? Como eu disse, né? Pra facilitar. Um toque pra descer. É, um toque só pra descer. Pra subir tem que segurar o botão. Vai entender, né? Aqui, média. Isso é um pãozinho? Não, tô brincando. Entrada auxiliar. USB-C. USB normal, né? Pra você carregar o seu celular. E aqui, aqui é que a magia acontece. Aqui é que a magia acontece. Muita coisa legal. Muita coisa legal. Vamos lá. Primeiro, tem um porta-trecos aqui com uma borrachinha. E se você observar bem, ele tem todo, parece uma trilha assim, tá vendo? Ó, aqui em cima também, na borrachinha. Tudo, tudo, tudo cheio dos easter eggs esse carro. Aqui, eu consigo colocar, né? Pra travar o diferencial só na traseira. Ou na traseira e na frenteira. Bem legal. E aí, se eu não quiser, eu aperto aqui off. Eu gosto que é tudo vermelho aqui, tá? Atenção, você tem certeza? Bem legal. E aí, off-road plus aqui, que é a hora que eu aperto, né? Como eu disse, sobe aqui o menu. Bem legal, bem bacana. E aqui temos sway bar. Nossa, Lucão, que brega night esse daqui. Nunca ouvi falar disso. A hora que você aperta isso, você desaclopla. Desaclopla. A barra estabilizadora. Então, o que que acontece? Vamos supor que você vai fazer um puto off-road num lugar assim. Em vez do veículo inteiro fazer assim, não. A cabine meio que fica reta e o chassi faz assim. É muito louco isso. E também ele dá mais uma cambagem maior pros pneus. Aí, de repente, você vai passar numa pedrona, o pneu consegue girar assim. Cara, é muito louco. É como eu disse. Ele é um veículo bem caro. Mas que vai te levar onde nenhum outro veículo vai conseguir levar. Pra quem tem grana, tá aí. Tá aí. É. Louco, hein. Louco. Como todo mangá que se presta, tem um belo console central aqui entre os bancos. Então, nada de carpete aparecendo. Primeiro. Ué. Lucão, tem dois câmbios. Como assim? Bom, primeiro o câmbio normal, né. Você seleciona as marchas. Ou passa para o lado, para o modo manual, né. Lembrando, não temos borboleta atrás do volante. Tem um jipe aqui, né. Se você tá na dúvida, né. Se é uma belina. O legal que é um gladiator aqui. Bem legal. E aqui a gente tem os seletores de tração. Que conforme eu vou escolhendo, ele vai mostrando aqui, ó. Tá vendo? Dois alta, quatro alta, quatro party time, que eu já mostro melhor, neutro. E quatro reduzida. Que é exatamente como está aqui. Conforme eu mexo, ele mostra ali no painel. Vamos explicar tudo aqui pra vocês. Dois alta, tração só nas duas rodas, né. Então, rodando liberado. Rodando alta. Tá, quatro alta. Mesma coisa. Tração nas quatro rodas e rodando a volta. Toda a velocidade, tudo. Na quatro alta, party time, né. Parte do tempo. É, piso molhado, escorregadio, lama, neve, chuva. Enfim, essas coisas. Neutro. De repente, você se atolou, né. Aí você merece um troféu. Se atolou com um carro desse, mata, né. Não é só carro. Precisa ter experiência também. E quatro reduzida. De repente, você vai desatolar alguém. Você tá passando num lamaçal. Você coloca na quarta reduzida. Ou, de repente, sei lá, né. A sua sogra tá dentro de um carrinho de supermercado, né. Você quer guinchar ela. Aí precisa, precisa ser assim, né. Na reduzida. Vindo mais para cá, temos um outro porta-treco. Nesse mesmo tema aqui. Freio de mão normal. Que é um carro que esse precisa ter. Dois porta-copes. Todo emborrachadinho. Aqui o espaço para deixar a chave. Aliás, eu adorei a chave desse carro. Vamos lá. Destrava, trava. Liga a distância, né. Para já funcionar o ar-condicionado. Aqui tá escrito Jeep. E aí tem a chave, né. Para você conseguir fechar os Breguenites. Opa, não filmei. Fechei fechar aqui com mais facilidade, né. Bem legal. Lucão, se eu ligo a distância, vão roubar meu carro. Não. Ele liga só o ar-condicionado. Liga o motor, mas só funciona o ar-condicionado. Tanto que a hora que você entra dentro do carro. Você vai precisar vir aqui com a chave, né. E apertar o botãozinho para ligar o carro. De novo. Tem aqui um baúzinho. Não vai para frente, não vai para trás. Pelo menos é no couro. No couro não, de couro, né. No couro quer dizer outra coisa. A hora que você abre. Tem aqui um borrachinho aqui com esse tema aqui de novo. Aí você abre de novo. Tem um outro baúzão aqui. Também com esse tema tudo de novo. E outra tomadinha aqui USB. Vamos falar aqui então do painel de instrumentos e computador de bordo. Que eu gosto bastante desse carro. Não, não é digital. Mas é o espírito off-roadístico tá perdoado. Conta giros aqui bem grandão. Aqui já mostrei para vocês. Velocímetro aqui. Bem bacana. Nível do combustível. Lembrando só a gasolina. E aqui temperatura do líquido de arrefecimento. Uma bússola aqui que para esse carro é útil. Para esse carro é útil. Temperatura externa. E aqui quilometragem total. Mexo por aqui, né. O painelzinho bem já conhecido. Aqui velocímetro. O velocímetro é a primeira aba aqui, tá vendo. Passando para baixo, ele me dá informações do veículo. Pressão do pneu. Informações aqui do veículo. Temperatura do câmbio. Enfim, bastante coisa bacana. Passando mais para baixo, ele me dá informações do off-road. Então se eu quiser, eu posso ou ver aqui. Ou ver aqui, como eu já tinha mostrado para vocês. Bem legal. Piloto automático adaptativo. Economia. Que economia. Calma que eu já falo do consumo. Informações aqui do percurso. Bem legal. E dá para ver que é um Jeep Willys aqui, né. Olha só que legal. Olha só que bacana. O que eu estou ouvindo. Mensagens. Configurações de tela. Configurações de veículo. E voltamos para cá. Bem legal também. É hora que você liga o carro. Se liga. Rubicon. Você viu o jipezinho passando aqui? Não viu? Não viu? Espera aí. Se liga. Presta atenção aqui embaixo. Ali onde está o quilômetro. Olha que legal. Bem legal. Bem da hora. O cinto aqui tem regulagem de altura. Como que um carro que desmonta inteiro tem cinto regulagem de altura? E o Cruze não. E o Knox não. Vai entender, não é mesmo? De qualquer maneira, chega de falar. Vamos levar essa máquina, dar um rolê e ver. Qual é que é? Bora lá. E é isso aí, galera. Olha a gente a bordo da Gladiator. Que carro legal. Que carro legal, galera. É um trambolho. É um carro bem grande. Então, assim, é um pouco difícil de estacionar em grandes cidades, em estacionamentos de supermercado, de shopping, de prédio. Também é difícil estacionar. Mas, puta, que carro legal. Que carro legal. A direção é super leve, o que é uma direção bem voltada para o off-roader, né? De repente, você dá aquela atoladinha, você precisa daquela sacudida, assim, enfim. Na estrada, eu gostaria que ela fosse um pouco mais dura, que não é, né? Ela é leve. Esse carro não tem modo de condução. O modo de condução dele é bruto. Acabou. E é mesmo. A hora que você pisa, olha, você escuta o motor e rende, rende, anda bem. Apesar de ser um trambolho, precisa de ser um carro grande, largo, pesado, alto. Ele anda muito bem, a hora que você pisa. O motor rende, que é uma... Olha, olha, e o barulho também é gostoso. O câmbio funciona bem, trabalha bem o câmbio. Direção é gostosa. Suspensão muito boa, né? É um carro que aguenta você, sei lá, velho, cruzar do Brasil até o fim do Canadá, você vai com o carro. Mas... Então, assim, buraco na cidade, lombada, não é nada para esse carro. Não é absolutamente nada, nada, nada. O bem, que é um habitado natural desse carro, é no fora de estrada mesmo. É off-road, tem vários vídeos aí, gringo, da galera fazendo off-road, assim, pesadíssimo, pesadíssimo com o carro. E aguenta. Andando na cidade, muito legal, muito bonito, chama atenção para um caramba. E é divertido, porque você está muito alto, você está, assim, numa altura de caminhão. Então, você senta alto no carro mesmo e você tem essa sensação que você está mais alto que todo mundo, que você está maior que todo mundo. E realmente você está, né? Verdade seja dita, realmente você está. Agora, o consumo. Ah, mamãe, o consumo. Sete na cidade, oito e meio na estrada. Bebe, né? Não é vocês que ficam assim, ai, não quero dar um sainz, quero os V6, V8. Pois é, bebe. Acabou. No existe, milagre. No existe. Estamos vindo com uma ruazinha menorzinha, já para passar, já pesa um pouquinho mais. Mas você tem essa sensação que você consegue, assim, subir qualquer montanha, qualquer prédio. E você tem um bom torque para isso. Você realmente, se quiser, consegue. O que é bem legal. Verdade seja dita. Fora isso, né? A gente tem o piloto automático adaptativo, sempre muito bem-vindo, assistente de permanência em faixa. Tem o sistema aqui que freia sozinho, em caso de emergência. Ou seja, é um carro bem completo. É um carro bem completo. Mas acho que é um carro bem voltado para quem vai fazer trilha, né? Tudo bem, você pode ter um desse, rodar na cidade, enfim. Maquiar um desperdício é um desperdício. Pegar uma joinha dessa daqui para não fazer trilha todo final de semana. De qualquer maneira, estamos nos aproximando para a nossa prova de fogo aqui. Estou sozinho a bordo com o ar ligado. Vamos subir aqui a Avenida Pompeia. Isso aqui não é prova de fogo para ele, né? Isso aqui é um nada para ele, é um nada. Vamos para a estrada, vamos para a estrada. Já aqui na estrada, vamos lá, galera. Algumas considerações. É um carro bem barulhento, né? A aerodinâmica não é o forte desse carro. Muito pelo contrário, né? Você escuta muito vento, muito ruído. E aqui, 110 por hora a 2.000 giros. O que até que é bom, mas não tem milagre, né? O consumo vai ser assim, né? Aí mesmo. Agora, na hora que você pisa, ele responde. Isso que é legal. Você tem um desempenho assim que te dá vontade de querer correr mais. Que você não deveria, né? Você não deveria. Inclusive, a questão do volante aqui fica muito levinho. Que eu já tinha comentado. Que é igual do Wrangler normal, né? O Wrangler também, para mim, tem esse defeito, né? Fica muito leve na estrada o volante. Agora. Muito barulho de vento. E a aerodinâmica que joga contra. Então, não vai ter uma saída boa. Por isso que o 0 a 100 não é lá grandes coisas. A gente já vai fazer. Porém, depois que ele está embalado. Ó, toma aqui assim, ó. Pisamos. O carro rende. Anda. E é gostoso o barulho. É gostoso. Claro que, novamente, o lance dele não é esse, né? O lance dele é andar na lama. O lance dele é o off-road. Mas dá conta de sobra de andar na estrada. Sem sombra de dúvida. Aí você pode até falar assim. Ó, dá para vocês escutarem o vento? Vou até desligar o ar para vocês não acharem que é o ar condicionado. Tá vendo? Agora, é aquela coisa, né? É você saber o que você está comprando. É a mesma coisa lá o Jiminy, né? Quem compra um Jiminy para fazer off-road é muito feliz. Quem compra um Jiminy achando que é a mesma coisa que um Taos, que um Corolla Cross, que um Compass, vai falar mal do carro. É a mesma coisa aqui. E aí que tá, você fala assim. Ah, Lucão, mas por essa grana eu compro uma Ranger Limited, que é completaça, que é off-road. Também compra, mas não vai ser a mesma coisa que esse carro. Esse carro, a capacidade off-roadística dele é muito maior. Esse carro, ele vira um conversível. Você pode comprar uma RAM 1500 Rubble, que é mais barato, é maior. Só que também não vai ter a possibilidade de virar conversível. Enfim, esse carro, ele tá assim numa liga só dele. Só tem ele ali. O que é bem legal, verdade seja dita. Vamos lá, galera. 3, 2, 1, vai. 9, 19 segundos. E esse foi o Jeep Gladiator. Nota 9,5. Eu acho que, bom, é um dos carros mais legais que eu já avaliei aqui no canal. Ele tem esse formato quadradão, né? Parece até um Hummer. Você vê que a porta é igualzinho do Wrangler. Por isso que ela termina aqui, né? Pra ser mais fácil repor. Aliás, porta você pode tirar. Capota você pode tirar. Você pode levar um monte de coisa aqui. Off-road, tem acesso. Você tem tudo. Lucão? Então por que não 10? Bom, pelo preço, né? É realmente muita grana. Meio milhão de real. Mas eu vou falar pra você uma coisa. Se você tem, compra. Que vale a pena. É muito legal. E ao vivo, ela é bem mais bonita, né? A Jeep não me chamou lá pro lançamento, né? Chamou um grupo restrito de jornalistas. Também conhecido como Todo Mundo Menuseu. Então, a primeira vez que eu vi esse carro pessoalmente foi agora. Filmando. E ele é bem mais bonito. Eu acho ele bem mais legal que o Wrangler. Como tudo bem que ele perde um pouco do ângulo de saída aqui. Mas vale muito a pena pra você ter a caçamba, né? Você vai fazer off-road. Vai acampar e tal. Bem legal. Tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir. Nos vemos na próxima. E valeu. Vou deixar aqui, inclusive, o off-road que eu fiz com os carros caros da Audi. Mais de 2 milhões e meio, 3 milhões no off-road. Valeu!